Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o tema deste ano do festejo de São Pedro Apóstolo em Pindarémirim. O encerramento aconteceu no dia do Santo Padroeiro, 29 de junho. Os devotos se reuniram às margens do rio Pindaré para aguardar a chegada da procissão fluvial com a imagem do padroeiro que veio do povoado Areias, zona rural do município. Devotos de várias cidades do Maranhão e até de outros estados foram participar da celebração. Primeira vez que você vem por aqui? É a primeira vez. Como é que está a expectativa aí? Ah, estou gostando muito, estou amando. Nós viemos 36 pessoas, 36. Só que eu estou sabendo, acho que vem mais. Vai ser um momento de muita devoção. Ah, eu acredito que sim. Quem sabe no próximo ano eu não estou de volta de novo. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. Participo daqui, participo de Canindé. Eu adoro. Vamos dar as caminhadas. É um momento de muita fé e devoção. Muita fé e devoção. Esse trio de devotas veio da cidade de Santa Inês agradecer pelas graças alcançadas. Eu queria agradecer, porque a gente tem que confiar, né? Pedir com fé, você recebe a cura. E foi o que aconteceu comigo. Então nós estamos aqui para pagar. Vai passar a profissão toda descalça? Toda descalça. Foi feita a prece para ficar bem descalça, sair de casa descalça e voltar. Tudo isso em devoção ao Santo Padroeiro? Tudo em devoção ao São Pedro. E agradecimento também pelas graças que a gente faz todo ano. Ele recebe dele as graças e a gente vem pagar hoje. Foi um momento de muita fé, devoção e também de alegria. Muita animação, eu sou muito alegre e é que me contagiou. Aqui a alegria é a explosão. Momento de fé, mas também de alegria. Momento de fé, de alegria e de ter fé, passar amor para as pessoas. Receber e passar amor. Após a chegada da imagem no cais de Pindaré, os fiéis percorreram várias ruas da cidade até chegar ao largo da Igreja Matriz de São Pedro, onde foi celebrada a Missa Solene. Uma experiência de fé do povo de Deus, o povo sim. Do povo devoto que hoje vieram prestar a sua homenagem a São Pedro. É claro que o nosso coração se eleva a Deus, mas a figura e o exemplo de São Pedro nos faz muito conforto. Porque ele foi um homem simples, um homem da lida, um homem do trabalho, que fez uma experiência profunda com Jesus e também nos ensina a fazer tal experiência com o Senhor Jesus. Por isso, dessa multidão, quem atrai esse povo é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O festejo desse ano foi considerado bastante positivo. Esse ano nós tivemos 11 dias de festejo e assim, muito bem participado, tanto as novenas, noites, como aqui a festa social lá de fora, a participação envolvendo a comunidade, das pastorais, dos patrocinadores, enfim, de toda a comunidade civil nos ajudou bastante. Um envolvimento muito grande. Música 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 Música